Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida Derrama a tua chuva, Senhor, derrama a tua chuva, Senhor Como caçoeira de poder, vem inundar o meu viver Como caçoeira de poder, vem inundar o meu viver Chuva purificadora, manda agora, Senhor Chuva purificadora, manda agora, Senhor, que vem do teu manancial Pra curar a minha dor, que vem do teu manancial Pra curar a minha dor Pra curar a minha dor, que vem do teu manancial Derrama a minha vida Derrama a tua chuva, Senhor, derrama a tua chuva, Senhor Como caçoeira de poder, vem inundar o meu viver Como caçoeira de poder, vem inundar o meu viver Chuva purificadora, manda agora, Senhor, que vem do teu manancial Pra curar a minha dor, que vem do teu manancial Pra curar a minha dor E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida Senhor E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida Obrigado.